Vocês estão vendo aqui que os temperamentos são esses que estão com as figuras na lateral, tá? Então, existem quatro temperamentos possíveis. O temperamento colérico, o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático e o temperamento melancólico, tá? Então, existem quatro possibilidades. Essas possibilidades vão surgir a partir de combinações entre alguns elementos, tá? Então, se eu tenho aqui o eixo vertical, que tem dois polos, né? Então, eu tenho ou quente ou frio no eixo vertical. E no eixo horizontal eu tenho ou seco ou úmido. Portanto, alguém que seja quente e seco vai ter um temperamento colérico. Alguém que seja quente e úmido, o temperamento sanguíneo. Alguém que seja úmido e frio, um temperamento fleumático. E alguém que seja frio e seco, um temperamento melancólico, tá bom? Então, a gente vai tentar entender o que significa ser quente e frio, ser seco e úmido, tá bom? Então, as pessoas que têm temperamento quente, ou seja, que estão nos quadrantes superiores, ou seja, os sanguíneos e os coléricos, que têm o elemento quente presente no seu temperamento, e eu já vou dizer exatamente o que é o temperamento, elas tendem a ser pessoas expansivas, tá? E a gente já vai cada vez mais aprofundar nisso. Já as pessoas que têm o temperamento nos quadrantes inferiores, ou seja, que são frias, elas tendem a não ser expansivas, mas a contraírem, ou seja, a irem para dentro, tá? Então, a parte de cima, sanguíneo e colérico, eles expandem e a parte de baixo, eles contraem, tá bom? Os temperamentos que ficam do lado direito, ou seja, o colérico e melancólico, eu não sei se está direitinho aí para vocês, eu acho que sim, colérico e melancólico, eles são temperamentos que têm um elemento seco, tá? O elemento seco, ele é aquela parte, é um elemento que faz com que os temperamentos que têm esse elemento seco, sejam temperamentos que marcam ou são marcados. Então, os coléricos, eles marcam e os melancólicos, eles são marcados. Ou seja, tudo que é impresso neles permanece por muito tempo. Eles recebem uma impressão firme do mundo, eles estão tensos naquilo, tá? Eles se mantêm firmes, tudo bem? Já do lado esquerdo, que são os temperamentos que têm o elemento úmido, que é o sanguíneo e o fleumático, eles são úmidos, né? A parte úmida, o elemento úmido, é aquele responsável por envolver, por acomodar, por ser mais complacente, ter uma capacidade receptiva, tudo bem? Então, a gente vai ver que o sanguíneo e o fleumático, de fato, são temperamentos mais receptivos, mais sensíveis, mas que se envolvem com o ambiente onde eles estão, tá bom? Já os temperamentos colérico e melancólico, já são temperamentos que eles são mais firmes. O colérico, por junto do seco ter o quente, ele imprime a sua marca, né? Ele coloca suas convicções, ele está presente de fato ali. O melancólico, por ser frio e seco, ele contrai e ele é marcado, ou seja, tudo que é impresso nele fica por bastante tempo, tá bom? Então, essas são as grandes possibilidades. Quente e úmido, quente e seco, frio e úmido, frio e seco. Aí encontram-se os temperamentos humanos. Esses são os quatro possíveis, tá bom? Ah, Samia, mas não existe aporte úmido, aporte seco, um quente predominado sobre o úmido. De fato, isso tudo existe. Mas, como eu disse, eu não vou dar um curso de temperamento. Eu quero dar uma ferramenta fácil e útil para vocês, para que vocês consigam olhar para o filho de vocês e ver como isso se mostra na infância, tá bom? Então, vamos lá. O temperamento, o que o temperamento é? O temperamento, ele é uma estrutura mineral do ser humano. O que eu quero dizer com uma estrutura mineral? Ele é algo que não muda. Então, o temperamento, ele é inato. Então, o meu bebezinho que vai nascer, ele vai nascer com um temperamento. E ele vai se manter ao longo de toda a vida, tá bom? O temperamento, ele funciona como se ele fosse o chão. Ou seja, aquilo sobre o qual todas as coisas vão crescer. Ou seja, a personalidade vai crescer, o caráter vai crescer. Além dele ter essa característica de chão, ele também é como se fosse um filtro, através do qual as coisas entram e saem na pessoa. Então, todos os meus sentidos, os meus afetos, tudo que entra em mim, vai entrar por um filtro do meu temperamento, tá bom? Então, a maneira como o mundo vai imprimir em mim, vai ser de maneira colérica, vai ser de maneira sanguínea, vai ser de maneira fleumática, vai ser de maneira melancólica. Por isso que, diante de um mesmo estímulo, de um mesmo input, as pessoas olham para a situação de maneira diferente. Lembra na semana passada que a gente estava conversando um pouquinho sobre briga entre irmãos, que parecia que os dois estavam contando a história de maneira diferente? Eles veem a história de maneira diferente, porque eles sentem a história de maneira diferente. Eles são imprimidos pelo mundo de maneira diferente. E eles devolvem a impressão que o mundo causa neles de maneira diferente. Eles podem devolver de maneira expansiva ou eles podem devolver de maneira contraída. Ou seja, quando eles recebem um estímulo, alguns desses temperamentos, dois deles, vão provocar uma expansão, logo uma resposta. E dois deles, que são os frios, eles vão provocar uma contração na pessoa. Quando a gente olha as pessoas ao nosso redor, não é mais ou menos assim que funciona? Algumas pessoas, quando recebem um estímulo, logo elas querem reagir. Outras pessoas não. Elas fecham-se em si mesmas. Tá bom? Então, é disso que se trata o temperamento. O temperamento é essa estrutura fixa, que na verdade vai sustentar toda a atividade psíquica do ser humano. Ou seja, vai sustentar o desenvolvimento da minha personalidade. Vai sustentar o desenvolvimento do meu caráter. Por isso que é tão importante que eu entenda como que os meus filhos recebem os meus estímulos. Como que esses estímulos, ao serem recebidos, como ele vai devolver esse estímulo a mim. Ou como esse estímulo vai ficar dentro do coração dele. Então, por isso é tão importante eu saber mais ou menos o temperamento dos meus filhos. Por quê? Alguns deles, quando receberem um estímulo meu, vão logo bater de frente comigo e vão logo expandir e vão logo ter uma reação. Outros não. Outros vão receber o meu estímulo e ficar quietos, receber de maneira um pouco mais passiva. aquilo vai ficar impresso dentro dele de maneira um pouco mais firme e duradoura do que em outros temperamentos. Tá bom? Então, se eu dou uma palmada, por exemplo, num filho meu em que as coisas ficam impressas por muito tempo, muito provavelmente essa palmada vai fazer muito mais mal do que naquele filho meu que ele recebe o estímulo e logo aquele estímulo se perde dentro dele. Porque ele não vai aguardar por muito tempo. Tá? Então, faz diferença. Faz diferença eu saber que tipo de criança eu tenho na minha mão. Tá bom? E, obviamente, é diferente o tipo de pai que aquela criança tem como pai. Porque um pai que, em geral, é um pouco mais irritado, mais explosivo, que tende a agir de forma muito impetuosa como um pai colérico, para uma criança melancólica, isso pode fazer com que essa criança se retraia e diminua cada vez mais. e o pai não deixe que ela expresse tudo o que ela precisa expressar. Tá bom? Então, isso. O temperamento é algo inato. Dos filhos de um casal, vão sair temperamentos diferentes. Então, os meus filhos com o Ito vão ter temperamentos diferentes. Né? Então, não é inato passar exatamente nem o mesmo temperamento que eu. Os meus filhos podem ter um temperamento diferente do meu temperamento, e do temperamento do Ito. Tá bom? A personalidade, né? Então, ah, Samae, qual a diferença de temperamento e personalidade? Como eu dizia, o temperamento é uma estrutura mineral. Uma estrutura que não muda. Embora ele não mude, mas ele se expressa de maneira diferente um pouquinho quando estamos diante de crianças e quando estamos diante de adultos. Ou quando estamos diante de adultos que já são um pouquinho experimentados na maturidade. E aí, às vezes, a gente se confunde. O que é temperamento? Ou seja, o que é mineral? O que é o primeiro impulso? O que é a primeira coisa que surge no peito da pessoa? E o que é, já, uma prática de uma virtude? Uma prática de um bom hábito? Uma pessoa mais educada? Uma pessoa que já aprendeu determinadas formas de agir no mundo, boas maneiras? Então, a partir daí, muitas vezes as pessoas se confundem com isso e olham para um adulto e falam não, não é possível que você tenha determinado temperamento. Porque tem outras coisas que foram sendo colocadas ali, né? Então, a personalidade é uma estrutura, diferente do temperamento que é uma estrutura mineral, ela é uma estrutura vegetal. Ou seja, ela é uma estrutura que ela tem já uma atividade própria. Ela tem uma atividade humana. E, portanto, ela cresce, ela muda, ela se desenvolve, ela ganha qualidades, tá bom? Então, a personalidade das pessoas, de fato, ela vai florescendo com o tempo. Ela vai se desenvolvendo em cima dessa estrutura mineral. Então, todo o desenvolvimento da personalidade, ele vai se dar sempre em cima desse chãozinho. Então, por isso existem também muitos tipos de personalidade diferentes. Por isso que as pessoas falam, nossa, filhos que foram educados pelos mesmos pais, na mesma circunstância, às vezes desenvolvem personalidades diferentes. Justamente porque, um dos motivos, é porque os temperamentos muitas vezes são diferentes, tá bom? Então, o vegetal, ele é plantado num solo específico. E, de acordo com esse solo, esse vegetal vai se desenvolver de uma maneira ou de outra, tá bom? Então, a personalidade é esse conjunto de coisas que vão acontecendo conosco e que a gente vai articulando na nossa própria história. Lembra que a gente falou lá nas aulas anteriores que a substância própria da vida humana é a história? Ou seja, é a atualização do que vai acontecendo com a gente a todo momento? Ou seja, são as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que a gente vai vivendo e que a gente vai construindo como um eixo narrativo da nossa vida? Isso tudo vai se desenvolvendo sempre em cima desse temperamento. Ou seja, sempre em cima desse chão. Sempre em cima desse filtro de como eu recebo as coisas e de como eu devolvo essas coisas para o mundo. Então, a todo momento, quando eu estou sendo imprimida pelo mundo e quando eu estou imprimindo no mundo a minha resposta, eu estou construindo a minha história, tudo bem? Ou seja, eu estou construindo o meu eixo narrativo, ou seja, contando a minha história, a maneira como eu me relaciono com o mundo, como que o mundo age em mim e como que eu devolvo essa ação do mundo sobre mim, tá bom? Então, à medida que a minha personalidade vai se desenvolvendo, essa resposta ao mundo, ela vai sendo mais elaborada. Porque vai existindo não só o temperamento funcionando. E a gente viu nas aulas do curso que as crianças pequenas, o que mais funciona nelas é a sensibilidade. Então, esse filtro, ele funciona demais e não tem muita inteligência e vontade ali funcionando. Aquilo ainda está sendo formado, ainda está muito incipiente. Então, ela meio que recebe e responde de maneira ainda muito instintiva, muito natural. Então, é como se a gente conseguisse olhar o temperamento na sua forma mais... Como é que eu vou dizer? Mais natural e mais inatura possível. Também, por outro lado, como a criança é muito imatura, muitas vezes essas respostas são muito erráticas. E às vezes a gente se confunde. A gente olha para uma criança e a gente se confunde em relação ao temperamento dela. Porque tem muitas outras coisas sensíveis ali em jogo. Então, por isso a gente diz que a gente só consegue definir um pouco mais claramente o temperamento dos nossos filhos a partir dos 6, 7 anos. Quando essa sensibilidade já está um pouquinho mais controlada. E já está aparecendo um pouquinho mais de inteligência e de funcionamento da vontade ali. Então, a gente já consegue... A criança já começa a não ter muito... Ela já começa a ter uma impressão do mundo e uma resposta mais organizada, digamos assim. Tá bom? Então, é isso. Então, isso. Uma pessoa sanguínea, por exemplo, ela é sanguínea em todas as suas dimensões. Na sua sensibilidade, na sua afetividade, na sua inteligência, na sua vontade. Então, todas as potências humanas, todas as faculdades humanas, é como se elas estivessem imersas nessa realidade do temperamento. Tudo bem? Então, o temperamento, ele vai estar ali no meio de tudo. Porque ele é o filtro de tudo. Onde todas as coisas vão... Todas as faculdades humanas, elas vão agir passando por esse filtro. Tudo bem? Então, isso. Através do meu temperamento, eu vou me relacionar com o mundo de maneira específica. A gente pode mudar de temperamento ao longo da nossa vida? Não. O nosso temperamento não muda. Então, o que acontece? Quando eu olhava meu filho pequenininho, ele parecia melancólico. Porque, para mim, parecia que ele era muito tranquilo, muito calmo, recebia muito bem as minhas orientações, era muito dócil. E aí, ele fez seis, sete anos, ele começou a ficar um pouco mais... Ficou um pouco mais difícil de eu conseguir dar as orientações. Ele começou a bater um pouco mais de frente. Então, justamente por isso. Porque a gente só consegue observar, de fato, como esse temperamento está agindo plenamente quando a maioria das faculdades humanas já está funcionando. Ou seja, quando a inteligência já está funcionando mais, a vontade já está funcionando mais, porque antes só havia sensibilidade e afetividade. Então, a partir de agora, eu consigo olhar com mais clareza o que está acontecendo com meu filho. A maneira como ele é impresso e a maneira como ele exprime e como ele devolve essa impressão. Tá? Então, é isso. Então, vamos entrar no tema propriamente dito. Então, a gente viu aqui que existem quatro tipos possíveis de temperamento. A gente viu que tem o colérico, que é a junção de quente com seco, que está aqui representado pelo fogo, tá? Porque justamente o fogo, ele é um elemento que ele expande e ele é seco e ele marca. Tudo bem? A gente tem o outro temperamento, que é um temperamento quente e úmido, que é o sanguíneo, que ele é... Ah... Marcado, não. Que ele é expresso como o ar, né? Então, é... É aquilo que se expande, mas, ao mesmo tempo, se perde, né? Se perde com a fala, se perde através das coisas, se confunde com as coisas, tá bom? Temos o temperamento fleumático, que é uma união do úmido com o frio e que dá a água, né? A água, ela não tem uma forma própria. Ela vai ter a forma do recipiente onde ela está, tá bom? Então, a gente vai ver como que o fleumático, ele se relaciona com o mundo, tá bom? Ele se contrai e ele se perde um pouco no mundo, tudo bem? Porque ele... A forma que ele vai tomar vai depender de onde ele está. E, por último, o temperamento melancólico. Isso aqui é uma terra, tá? Que ele é frio e seco, ou seja, ele contrai e ele é marcado, assim como a terra. E quando você coloca uma coisa na terra, uma pedra, por exemplo, e você tira a pedra, fica ali marcada a pedra. E aquilo ali fica por muito tempo até que uma nova marca aconteça ali.